Conexão Up no ar e eu estou aqui com a Silvia Goulart para tirar todas as dúvidas de vocês sobre a vida de modelo, afinal, quer ser modelo? Vai para a Up! Silvia, hoje a gente podia falar sobre a questão das despesas do contratado, se é feita pelo contratante, se é a agência, quem é que arca com isso? Quem é que paga? Pois é, refeição, quando é uma gravação que leva o dia inteiro, lanche ou quando a gravação é fora de Porto Alegre, como é que funciona? É um assunto bem interessante porque a agência tem o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então a gente atende clientes Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas no geral, quando o contratante ou cliente da agência vai fazer uma campanha em Porto Alegre, tá? O cliente é daqui, o cliente é de Porto Alegre e ele vai gravar na Serra, né? Ele contrata o modelo e ele paga as despesas de ida até a Serra. Tá, e essa ida é como? Ela é feita por Uber? Ela é feita como? Por ônibus? Geralmente de vã, o modelo vai de vã com a equipe. A tarde vai junto com a equipe. Vai junto com a equipe. Todas as despesas que o modelo tiver até chegar dentro da vã e ir para o trabalho, tanto com alimentação, transporte, precisar se locomover dentro da cidade, hospedagem, é tudo por conta do cliente. E se esse modelo, ele tem um acompanhante, no caso de uma criança, porque o adulto vai sozinho, não é? Esse acompanhante também recebe esse benefício? Também. Todo menor só faz um trabalho acompanhado de um responsável. O maior não pode, de jeito nenhum... Se ele levar o acompanhante, é o acompanhante que arca? Não, o maior, o adulto, não pode levar o acompanhante, porque a gente, durante esse processo que a gente está passando de pandemia, a gente tem o teste COVID. Sim, e reduz as equipes. Isso, exatamente. Equipe reduzida e nenhum modelo, nenhum responsável, entra num set de filmagem, num set de gravação, sem fazer o teste COVID, que também é por conta do cliente. É, isso é super importante a gente falar, porque às vezes o modelo imagina, ah, não vale a pena, porque se eu for gastar isso, gastar aquilo, eu recebo quanto no final, né? É, para os nossos modelos que são de Santa Catarina, quando a gente manda, que é um trabalho daqui, né? Quando a gente manda para o cliente, a gente coloca já a fotinho e avisa. Esse modelo é de Santa Catarina, porque às vezes é bem o perfil que o cliente está buscando. Claro. Alguns clientes pagam despesa, outros não, né? Para trazer modelo de fora. Vai depender muito da campanha e muito do cliente. Mas isso os nossos modelos... Sim, se aquele modelo for imperdível e se encaixar 100% no perfil, daí vale a pena. A gente teve agora uma campanha do governo aqui de Porto Alegre, a gente trouxe uma menina de Florianópolis. Então, o cliente não pagou a vinda dela até... o cachê compensava, né? Mas o cliente não pagou a vinda dela até aqui. Então, ela veio, ficou hospedada num hotel, fez o trabalho e voltou. O que o cliente pagou é o que ele pagaria para um modelo de Porto Alegre. Ajuda de custo, num determinado valor de combustível, o teste COVID e a alimentação durante o set. É isso aí, gente. Quer ser modelo? Vai para a UMP. Que a UMP resolve tudo para vocês com a maior transparência e responsabilidade. Afinal, vocês atendem clientes super importantes, não é? Acho até que a gente poderia dizer o nome de alguns, não é, Silvia? Podemos. Vamos lá? McDonald's, Zafari, Ortopé, Melissa, Boticário, Bourbon, Park Shopping. É isso aí, gente. Quer ser modelo? Vai para a UMP, que lá surgem trabalhos incríveis. Semana que vem tem mais UMP para vocês.